Olá, bem-vindo ao programa Bem-Aventuradas. Hoje nós vamos falar sobre como tratar a constipação intestinal, o famoso intestino preso. Apesar de comum, a constipação intestinal não é normal. É uma síndrome multifatorial que exige o tratamento com diversos profissionais. Algumas características da constipação intestinal são a baixa frequência evacuatória, a baixa quantidade de fezes, dor, dificuldade e esforço para evacuar, além da sensação de esvaziamento incompleto. E as consequências da constipação são gases, dores abdominais, distensão abdominal, também pode levar a incontinência urinária, hemorroida, fissura e até mesmo casos cirúrgicos. Como eu citei para vocês, o tratamento envolve diversos profissionais, como médico, nutricionista, psicólogo, educador físico e também a fisioterapia pélvica. Na fisioterapia, nós vamos fazer um trabalho voltado aos hábitos comportamentais, um treinamento intestinal, orientações sobre a postura para evacuar, além disso, consciência corporal, mobilidade pélvica, treino de respiração e também um relaxamento da musculatura perineal. Então eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas para melhorar a constipação intestinal. A primeira delas é aumentar a ingesta de água. Depois, o posicionamento correto para evacuar, usando um banquinho de 15 a 20 centímetros, apoiando os pés. Dessa forma, o joelho fica acima da linha do quadril, favorecendo a posição do intestino e o relaxamento do assoalho pélvico. Outra dica muito importante é aumentar a quantidade de água ingerida e nunca postergar a vontade de ir ao banheiro. Então assim que o seu intestino te der sinal de vontade de evacuar, vá ao banheiro. Procure uma equipe médica e um fisioterapeuta que possa te auxiliar no tratamento da constipação. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Nos encontramos no próximo programa Bem-Aventuradas!